Bom dia surfers, belezinha? Hoje é dia de bate e volta de novo, vou tentar mostrar aqui um pouco da vibe do dia pra vocês Previsão de 1,5m e com condições favoráveis lá para o litoral norte, então estou indo para a Bora Bora Vamos torcer para ter altas ondinhas lá Eu sou a Mayra Miazau, especialista em marketing e surfista e aqui nesse canal a gente fala de surf Muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais É galera, tem onda mesmo, viu? Assim, ela engana bastante na verdade, parece que tem mais do que realmente tem, mas tem onda E estava engordando bastante aqui, estava quebrando ali, até agora ainda está quebrando mais ali para o meio Mas enfim, né? Aquele crowd gigante na água, como a gente sabe E não estava 1,5m não, viu? Isso daí foi fake news Acho que estava 1m E para mim está suave, melhor até E foi bem bacana estar no mar, abrir o sol, só que agora entrou um vento, não sei se está dando para ver no áudio Entrou um vento que, meu, comecei a bater os dentes, já deu minha queda, é isso por hoje A minha estratégia foi entrar pelo canto esquerdo, foi até fácil de entrar no canto esquerdo por conta disso Porque lá não estava quebrando onda, então remei pelo canto esquerdo, aí sentei um pouco para me acostumar com o mar E vi que só engordava as ondas ali, né? Enfim, estava até correnteza puxando para o morro Aí comecei a remar mais para o meio, e é uma remadeira brava Porque com correnteza você praticamente tem a sensação que você não sai do lugar Mas aí remando, remando, fui para lá A hora que eu consegui pegar uma onda, peguei ela mais já um pouco estourando Aí depois comecei a levar na cabeça porque veio uma atrás da outra Tive que remar para fora, andar pela areia, voltar para o canto esquerdo E aí tive que fazer esse circuito todos os dias Porque não dava para você pegar onda no canto esquerdo E também não dava para você ficar onde estava quebrando Porque tinha muita gente, estava até perigoso Então assim, muita gente, aí a onda vinha e quebrava em cima de você Aí era a prancha que voava, então tinha que tomar cuidado Mas as ondas estavam enganando bastante, assim Parece até que tem mais onda do que tem realmente Porque muitas engordavam Então a galera não estava conseguindo entrar na onda, assim E é, pranchinha sofre, né? Esse é o lado negativo da pranchinha, de fato Então normalmente uma onda mais gorda a gente tende a sofrer mais para entrar Mas vale muito a quente de qualquer forma E vale o treino da remada Porque hoje realmente deu para dar uma aquecida nela E depois de tudo isso, já duas horinhas de estrada Já almocei no caminho Estou aqui já para tomar um banho e aquecer o corpo, né? Para deixar aquele frio que eu passei Mas hoje foi pouco, viu? Hoje foi pouco, só deu uma tremidinha de frio no final E até apareceu o sol, então já deu uma aquecida melhor Mas nada como surfar, né gente? Nada como estar na água Altas ondas ali, tipo aquela vibe muito louca Assim, tudo bem, muita gente na água também Mas isso que é legal Encontrei várias pessoas conhecidas, né? Já botei o papo em dia com algumas Então foi demais Então, se você curtiu, dá um joinha para ajudar na divulgação E não se esquece de se inscrever no canal Para acompanhar os próximos vídeos Porque toda quarta-feira tem conteúdo novo Falou? Aloha! Tchau! Tchau!